Besouro, cordão de ouro, da falange de ouro O patrão se apavora, quando ouve zum, zum, zum Besouro, cordão de ouro, da falange de ouro O patrão se apavora, quando ouve zum, zum, zum Besouro, cordão de ouro, da falange de ouro As raízes eram entes do continente, onde arranca conchetes nos braços da liberdade Mercado e limpa pro arame da toada, choco na roda minha tinta, roda inteira Rasguei o céu, cruzando canadiás e pra cada capatá Fui a força justiceira, besouro, cordão de ouro, da falange de ouro O patrão se apavora, quando ouve zum, zum, zum Besouro, cordão de ouro, da falange de ouro O patrão se apavora, quando ouve zum, zum, zum Pode abrir fogo, pode abrir fogo, doutor Sua ira não me alcança, é descausar, conta a esperança Voando além do juízo final, na boca é dito o vento Capoeira, capoeira, carnaval, devolvo o meu verimbau Vamos seguir os tambores, enfrentar a velha mentira A velha mentira, diante de novos peitores Desce o voo pra mará, me honra a nossa bandeira Meu empenho, manda até de madureira É morrer do topo, antes de tocar o chão É hoje a noite da coroa Desce o voo pra mará, me honra a nossa bandeira Meu empenho, manda até de madureira É morrer do topo, antes de tocar o chão É hoje a noite da coroa Sobretudo que não tem autoridade De quem cumpri pela porta identidade Raízes e herdei do continente Onde há um carro urgente dos braços da liberdade Mercaderiva pro arame da toada Choco na borda, minha gica, a mão chiqueira Rasquei o céu, cruzado cada viagem E pra cá dá capa pra cá Fui a porta justa e será pisouro Corro de ouro, dá pra longe de ovum O pátio se apavora quando ouve zu, zu, zu Pesouro, pra longe de ouro Dá pra longe de ouro O pátio se apavora quando ouve zu, zu, zu Pô de abril e fogo, Doutor Sua ira não me alcança É descalça, pouca esperança Voando além do suízo final Na torre de sul, na canto era a carnaval Devolve meu gringo, vamos seguir os tambores Enfrentar a velha mentira, diante de novos feitores Esse mundo calado, errou a nossa bandeira Meu império é grande e madureira Devolve meu gringo, antes de tocar o chão É hoje a noite da coroação Desce o morro, derrou a nossa bandeira Meu império é grande e madureira Devolve meu gringo, antes de tocar o chão É hoje a noite da coroação Desce o morro, derrou a nossa bandeira Meu império é grande e madureira Devolve meu gringo, antes de tocar o chão É hoje a noite da coroação Valeu!